Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e gostei de ver mais esse vídeo dessa vez eu estou aqui com o Moto E20 para ensinar a como deixar isso aqui mais rápido no dia a dia, mais fluido, então vamos lá, você vai vir aqui em configurações, pode ser lá embaixo né, e eu vim aqui em sistema, depois você vai vir em avançado, opções do desenvolvedor, se essa opção não estiver ativada, tem vídeo no meu canal em saber como ativar tá gente, dá uma olhadinha aí, vai rolar lá embaixo né, depois você sobe mais para cima um pouco, e por todas essas opções aqui ó, escala de animação de janela né, você vai pôr desligada, escala de transição né, desativada, escala de duração, desligada, colocando tudo em desligado gente ó, você vai notar que ele fica instantâneo gente ó, instantâneo para abrir as coisas, muito mais rápido que o normal gente, e é basicamente isso já dica, bem simples né gente, então se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se, e marque o sininho para não perder mais vídeos, porque cada um de vocês são incríveis, então tchau, e até a próxima.